Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, no Granitos. Graças a eles, nós chegamos até você. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem. Bem-vindo a mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e sua participação junto conosco. E a pandemia não passa. Estamos também um pouco cansados. Onde se liga a televisão, redes sociais, o que se fala é de pandemia, é de Covid. E às vezes dá vontade de fugir. Não ouvir mais nada. Mas não podemos fugir da realidade. Sim, gostaria de falar outros temas, outras questões, outras histórias. Mas também precisamos aprender com aqueles que estão vivendo dificuldades neste período. Hoje, nosso Papo de Padre é profundo, como sempre. Triste, mas também com muita esperança. Trago aqui para vocês três histórias. Três famílias. Três perdas. As mulheres que aqui estão, tem algo em comum. As três passaram pela perda de entes queridos neste tempo de Covid. Sendo aqui de Vila Velha, do Espírito Santo. Nosso estado, que já ultrapassou de mil mortes. Como lidar com isso? Como foi a história delas? Como sepultar alguém neste período? Como viver, continuar a viver neste período de pandemia? E, de modo especial, sim, a pessoa amada. Não queremos, com este Papo, criar terror, trazer tristeza ao coração de todos. Mas queremos falar da realidade. Temos que papear sobre isso. Temos que falar sobre isso. De forma sadia, de forma com fé. Sem perder a minha fé. Ao meu lado aqui, nós temos Tatiana. Ei, Padre. Obrigada pelo convite. Tatiana, você perdeu quem nessa pandemia? Meu pai. Quantos anos? 74. 74 anos. Quanto tempo hospitalizado? Ele ficou 21 dias internado. E foram 14 dias na UTI. Quanto tempo ele faleceu já? Tem um mês? Vai fazer um mês, né? Dia 20. Bem, quem você perdeu neste período de pandemia? Meu esposo, Getúlio. Vai fazer um mês agora, dia 20. Praticamente um mês. 19 e o seu dia 20? Ele foi diretamente para a UTI e ficou 30 dias direto na UTI, entubado. E dali não saiu. 30 dias utilizados? 30 dias direto na UTI. Eu também fiquei internada, mas eu... Você também pegou o convite? Peguei, meus filhos também pegaram, mas eu fiquei só 10 dias. 8 na UTI, 2 na enfermaria. Mas graças a Deus estou curada, meus filhos também, mas o meu marido, infelizmente. E você ficou 8 dias lá, não entubada, mas na UTI. E o seu esposo do outro lado? E não podia vê-lo. Não podia. E você sabia que ele estava hospitalizado? Sabia que ele estava, mas não podia vê-lo. Acompanhou, sabia da gravidade do caso dele? Tudo. Só os médicos, quando entravam no box, é que falavam sobre ele, né? Mas as enfermeiras não podiam falar nada e eu ficava agoniada, sabendo que ele estava ali e não tinha quase notícia nenhuma, porque era só quando o médico passava, né? O mesmo hospital que vocês estavam? O mesmo hospital, Vila Velha. Entendeu? Fomos muito bem tratados, muito bem atendidos. A equipe do doutor Rodrigo, Rodrigo Conte Ramos, posso falar o nome dele? Porque ele foi maravilhoso, a equipe dele toda foi maravilhosa com a gente. Mas, infelizmente, meu marido não aguentou, não sobreviveu. Quanto tempo de casados? 49 anos. 49 anos de casados? Iamos fazer bodas de ouro agora no final do ano. Dá para pararmos já a bodas de ouro? Estávamos, né? Boa tarde. Boa tarde, padre. Quem vocês perderam nessa... Eu perdi meu pai, minha mãe Valéria, perdeu o esposo. 37 anos de casado, três filhas e um neto de seis meses. E é isso. Também pegaram o Covid, vocês? Eu peguei. Minha mãe ficou pior do que eu, né? Eu só tive uma perda de olfato e de paladar. E a gente vê como que essa doença é diferente, né? Eu só tive essa perda e meu pai veio a óbito. Foram muitos dias internados. Foram 47, 45 dias internados. Chegou a fazer traqueostomia, entubado, em coma. Foi um tempo muito difícil. 45 dias internado, 30 dias do seu esposo internado, 15 dias, 21 dias internado. Daí a gente entende que realmente quem vai parar para o entubamento, quanto tempo gasta, né? Atrapalha, entre aspas, todo o uso para outras doenças que possam necessitar neste período. Então a gente fala do número de Covid, há mil mortos. Mas quantas outras pessoas estão também morrendo pela falta da estrutura? Porque o tratamento de Covid leva um tempo muito maior. É um desgaste muito grande do corpo. Você escuta os médicos falando que eles estão cansados de ver o cansaço no rosto daquele paciente, né? Lutando pela vida. A gente escutava muito isso, que seu pai está cansado, está lutando pela vida. Realmente é uma luta, né? E cansa ambas partes. Ele chegou no hospital, na verdade, ele foi internado com suspeita, né? E aí saiu o resultado do exame e... E enfim, aí deu o resultado e ele estava com tosse, com febre e com coriza. Não estava com falta de ar até então. E aí quando ele foi melhorando isso, a saturação baixou, né? Na questão do pulmão, oxigenação. E aí que foi essa tortura, né? Na UTI que não é fácil, né? Para ninguém. E nós vemos claramente que o vírus, ele reage de uma forma diferente sempre em cada corpo, né? De um jeito. Então, por exemplo, você pegou, né? E no caso do seu pai foi diferente. No meu caso, eu cheguei a ter contato com ele, mas eu não peguei. E depois de um tempo, o meu irmão e a minha mãe pegaram o Covid, não dele, mas chegaram a pegar, por isso até que eu estou sozinha aqui. O meu deu dois exames negativos, né? Graças a Deus, não peguei. Mas, assim, eu falei, meu Deus, eu ali com a minha mãe, ali no dia a dia, e eu não peguei, né? Então, assim, isso é muito relativo, né? Essa questão do vírus. Entregaram? Chegou o momento que entregaram na mão de Deus? Com certeza. Ou assim, leva? Sim, padre, nós tivemos uma experiência, um cuidado de Deus. Eu falo, Deus foi muito misericordioso conosco. A partir do momento que ele se internou e que eu fiquei mal dentro de casa, eu fiquei uns dez dias de isolamento, assim, com muita febre, me sentindo muito mal. Ali começou um grupo de oração, as pessoas, pelo WhatsApp mesmo, fazendo oração. E era 24 horas de oração. Vigília, era noite e dia, todo mundo rezando, até fora do Brasil. Nós conseguimos mobilizar muitas pessoas para a oração. E nesse tempo que as igrejas se mantinham fechadas, né? Por conta desse isolamento, nós conseguimos ter essa experiência das pessoas se unirem, de se formar uma igreja, cada um na sua casa, montar um altarzinho mesmo, e de ver quantas pessoas estavam tendo essa experiência com Deus. Pelo menos essa doença serviu para isso, para trazer o povo. Mas chegou o momento de você entregar o levo? Pode levar, então. Sim, fizemos isso quando, nas orações que a gente tem esse costume, né? De rezar sempre, escutar a Deus, e Deus dizia, a minha conversa é com Ele. Eu quero agora eu e Ele. E eu chamei minhas filhas, nós fomos lá no convento, eu falei, agora é a hora da gente entregar. E rezamos ali, diante de Nossa Senhora, dentro do carro mesmo, nós estávamos lá no campinho, entregamos a Nossa Senhora confiando, para que as mãos dela fossem para Deus e realizassem a vontade de Deus. E isso nós esperamos ainda, eu acho que uns 15 dias. E nós, eu acho que precisava transformar, acolher, e eu sofria muito de ver as minhas filhas, porque elas tinham uma esperança, eu também, lógico. A gente tinha uma esperança, qualquer sinal que os médicos davam, a gente falava, Ele vai acordar, Ele vai melhorar. E fomos assim, quando percebemos que não, que já estava demorando, aí pode ficar com Deus. E temos a certeza que Ele escolheu estar com Deus. Ele escolheu. Ela tem razão, comigo foi parecido, porque quando ele ficou 30 dias, 4 semanas exatamente, quando chegou na última semana, na penúltima, o médico chega e ria, porque ele tinha esperança. Ele já estava com o nome até de guerreiro dentro do hospital, porque ele lutou muito. Mas quando chegou na última semana, que o médico virou e falou assim, olha, eu acho melhor vocês se prepararem, porque eu não sei, eu não posso dizer nada. Tudo que tínhamos que fazer, nós já fizemos. Aí, é como ela falou, a gente foi e entregou para Deus. Falou assim, olha, Senhor, está nas suas mãos. Agora, uma coisa eu pedi, se for para Ele ficar em cima de uma cama, vegetando, sofrendo, Ele vai sofrer muito mais do que se estiver aí com o Senhor. Aí nós entregamos, eu entreguei, tenho certeza que meus filhos, agora meus filhos sofreram muito, muito, muito mesmo. Nossa, e meu desespero aumentava mais, vendo ele sofrendo. Então, a gente adotou assim, vamos sofrer juntos, vamos chorar juntos, vamos rir juntos, vamos falar sobre ele juntos, vamos fazer tudo junto, ninguém vai ficar isolado. Meus filhos estão trabalhando dentro de casa, né, trabalhando e estudando. Então, eu falo assim, olha, você vai, trabalha um pouquinho, vem para junto de mim. Tatiana também, vai, trabalha um pouquinho, vem para junto de mim. Não ficam sozinhos, porque eu sei que vocês param e ficam pensando, papai, se eu estivesse aqui, ele estaria aqui mexendo comigo, ele estaria brincando comigo. Era assim que ele vivia dentro de casa. Então, a gente escolheu viver juntos, sofrer junto, rir junto. Falamos muito sobre ele dentro de casa, entendeu? As coisas que ele gostava, que a gente fazia, os planos dele, na medida do possível, nós vamos fazer, vamos realizar tudo. As músicas que ele gostava, a gente escuta. Então, isso a gente está fazendo, está sofrendo menos. Nós estamos sofrendo menos com isso. Tatiana, foi difícil entregar o pai, até porque, seria este ano o seu casamento? Sim. Seu casamento, põe o microfone. Dia 20 agora, de junho. E ele se enterrou no dia que seria o seu casamento civil? Isso, isso. E você conseguiu fazer, teve um momento de se entregar? Pai, pai, pai. Então, no meu caso, foi diferente. Não foi fácil. Foi muito difícil, assim, porque eu tive uma história aí de cura espiritual do meu pai. Muitas coisas aconteceram, né? Posso contar um pouquinho? Antes do meu pai, um dia antes do meu pai ser internado, ele teve uma visão, né? Que ele chamou de delírio. Aí ele falou, nossa, eu tive um delírio agora. E ele sonhou que ele estava num lugar muito escuro, que dava muito medo, um lugar muito ruim. E que depois ia para um lugar muito bom, muito lindo, com uma luz muito brilhante. E que ele não queria nem sair de lá. E até, quando ele me contou isso, eu falei, pai, isso daí é o céu, né? É o céu. Brincando, assim, não sabendo o que ia acontecer, né? E aí ele começou a sentir realmente esses sintomas. Foi para o hospital. Foi internado imediatamente com suspeita, né? Dentro do grupo de risco. Ele foi muito bem tratado no Hospital Santa Rita. E aí foi isso. E aí começou, é que ele sentiu isso. Quando foi no outro dia, eu dormi, tive um sonho, né? Que eu não sei se eu posso chamar de visão. Que eu vi o meu pai em pé, assim, na porta do hospital. Com uma luz muito brilhante, tão brilhante que não dava para ver o rosto dele, né? E eu lembro que ele já estava internado, né? E tal. E aí, quando eu acordei, eu acordei muito assustada. Eu falei, meu Deus, meu pai faleceu agora. Aconteceu alguma coisa agora. E meu coração disparando e eu com medo de alguma coisa acontecer naquela hora. E Deus foi muito misericordioso comigo. Ele falou comigo de diversas formas, né? As pessoas falavam... Pessoas que eu não falava há muito tempo. Chegava e falava, Tati, eu sonhei com você. Eu não sei o que está acontecendo. E ninguém sabia o que estava acontecendo com meu pai naquele momento. Tati, eu vi no sonho que você estava orando muito. E tinha uma voz que falava, Deus falando, está tudo sob controle. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu estou te falando. Porque talvez seja importante para você. Eu falei, nossa, caramba, tudo está acontecendo. E aí, a coisa foi ficando, foi complicando para o meu pai. Porque assim, o vírus, às vezes está bem e às vezes está mal. É, tipo assim, às vezes tem dia que o médico vai lá e fala, olha, está melhorando. Aí você fica super, nossa, que legal. Aí no outro dia, não, houve uma piora. E você vê que os médicos estão ali com a gente, né? E sensibilizando com o caso, enfim. E aí o tempo foi passando. Fizemos uma corrente de oração. Amigos, muita gente se juntou. A gente fez até um grupo no WhatsApp também, parecido com vocês. E a gente juntou muita gente para orar, orar pelo meu pai. Parece que você imaginou que ele fosse entrar na igreja com você, não foi? Um sonho que ele teve? Ah, não. O que aconteceu foi que no dia que meu pai realmente faleceu, de manhã eu recebo uma mensagem de uma amiga. E ela falou bem assim, Tati, eu sonhei com você. Aí vem de novo, ok? Os sonhos, né? Eu sonhei com você, que você estava dançando com o seu pai. Seu pai te deu um beijo na testa. E a interpretação dela era assim, Ah, então vai ficar tudo bem. Ele vai entrar com você na igreja. E aí eu pensei, mas ao mesmo tempo eu fiquei confusa. Eu falei, jardim? Que ela tinha falado, né? Que estava num jardim. Eu falei, será que pode ser uma despedida também? Não sei. E logo depois a médica liga falando, Piorou muito o caso do seu pai. Deu infecção generalizada. E aí eu falei, meu Deus do céu. Será que foi uma despedida? Não sei. E imediatamente nesse dia, A gente foi no santuário, Que fica próximo da minha casa. Eu, minha mãe, Meu irmão, meu noivo também. E nós fomos, Nos ajoelhamos embaixo do Cristo. E foi tão forte aquilo ali, sabe? A gente orou. Mas eu tinha essa dificuldade. De entregar. Dificuldade de entregar. Falar nisso, desculpa interrompendo aqui. Vi que vocês, como comum, Fizeram muita corrente de oração. Fizeram muita oração. E tiveram esperança até o fim. E agora? A oração... Eu vou perguntar agora como um advogado do diabo. Valeu a sua oração? Deus ouviu vocês? Como? Como que vocês estão aqui em menos de um mês? Parece que vocês estão em paz. Vocês estão transmitindo, assim, Uma serenidade. Parece que vocês estão em luto. Então, padre. Nossa experiência foi, assim, Bem mística lá em casa. Eu estava me lembrando aqui, Que enquanto nós orávamos por ele, Eu recebi uma música que cantava assim, Eu te levantarei Cris Gilson Eu te levantarei Filho amado Filho venido Eu te restituirei Tuas forças E te atrairei Quando eu recebi aquela música, Eu falava, Deus está levantando ele, Deus vai voltar para casa, Vai voltar para casa. Mas chegou um momento que eu falei Com minhas filhas, O pai de vocês recebeu um batismo do Espírito No leito de hospital E ele optou Ele viu Deus Ele viu a luz Ele viu a glória de Deus E ele optou Não por egoísmo Por deixar nós aqui Porque lá é o nosso lugar Eu falei, A vida eterna O céu é o nosso lugar E o pai de vocês Ele teve esse encontro com Deus E o que a gente experimenta lá em casa É exatamente isso Não tem desespero É uma paz É uma paz E a gente lembra das coisas dele Porque ele era muito ligado conosco Ele ensinava muito a gente Ele falava sempre assim O dia que eu morrer Chora um dia No outro dia Bola para frente Que a vida segue Então a gente sempre fala isso Quando elas têm muito cuidado comigo E elas Quando eu fico assim triste Que eu lembro de certas coisas Elas falam Mãe Bola para frente Que a vida segue Então a gente está em paz Eu tenho essa certeza Deus está cuidando da gente Sabe? Todos os momentos As pessoas As homenagens que ele teve Tudo que está acontecendo A transferência da minha filha De São Paulo para cá Que estava lá Conseguiu vir para cá Gente, foi muita mão de Deus Venha Deus ouviu suas orações? Ouviu, padre Ouviu porque É muito doloroso Para a gente pensar Que poderíamos ficar sem A pessoa que a gente ama Mas eu entreguei Nas mãos de Deus E falei com ele O que eu posso fazer Que são nossas orações É como ela falou A minha comunidade Orou por mim Meus amigos Minha família Eu recebi mensagens Telefonemos Tudo isso Me deu força A mim e meus filhos Mas teve uma hora Que eu falei assim Senhor Eu não sei mais o que fazer Nem os médicos Estão sabendo mais o que fazer Então está em suas mãos O que o senhor achar Que deve acontecer Eu aceito E vou continuar forte aqui Porque eu tenho meus filhos Eu tenho minha vida Então, padre Aconteceu exatamente Como tinha que acontecer Então, ele ouviu Minhas orações? Sim Com certeza ele ouviu A morte O sofrimento Não vem de Deus Mas nós estamos Num mundo E nós sabemos Que nós estamos Aqui de passagem Uma hora iremos Passar para a vida eterna As doenças As enfermidades Da vida Provocadas Pela própria natureza E pela própria humanidade Somos nós Que gestamos Geramos tudo isso Deus Nos guarda Sim, nos guarda Sem tirar Nossa liberdade O fato de eu ter fé Não me impede De eu pegar uma doença E morrer E eu oro A Deus Ele me escuta Mas No tempo dele Era chegada a hora Das pessoas Partirem Diz a palavra de Deus Nenhum fio da cabeça Cai se não for Da vontade de Deus Mas nem todo mundo morre Na hora que deveria morrer Vivemos num mundo Violento Fora das leis Humanas Civis E divinas O vírus É de onde? Vontade humana Ganância Cobista Nasceu aonde? Não sabemos E nós estamos Neste mundo E sofremos isso Tatiana Deus ouviu Suas orações? Eu orei muito Muito, muito E eu orava muito Para Deus Para fazer um milagre Na vida do meu pai Que eu queria que ele Curasse o meu pai E eu ficava orando Muito por isso Mas eu estava Querendo que Meu pai estivesse aqui Mas não Era a vontade De Deus Eu acredito muito Que era a hora dele Né? E aconteceu De uma maneira Por mais que Tenha assim Um vazio imenso Né? Eu tenho uma dor Muito profunda Com o vazio Né? A questão de não ter Meu pai aqui Mas foi um processo De conversão Muito bonito E meu pai também Enquanto ele estava Na transferência Da internação Normal Para a UTI Um dia antes Ele viu Escutou uma música Que ele nem era De escutar muito Assim Música cristã E ele escutou Grandes coisas Estão por vir Que é da Grandes coisas Né? Do Fernandinho Grandes coisas Estão por vir Grandes coisas Então Mas é linda Essa música E a gente se apegou Muito nessa música Porque ele Nesse momento Que ele ouviu Essa música Ele chorou E uma coisa Que ele não fazia muito Era pedir perdão Né? Aos pecados Ele não tinha muito Né? Ele teve essa humildade De pedir perdão A esposa Enfim Então Teve Teve um processo Muito bonito De conversão E aí Com tantas orações Né? Para Para a cura dele Enfim Aconteceu realmente Do falecimento Foi um baque Eu acho que acontece Isso com muitas pessoas As pessoas realmente Ficam muito reativas Né? E se sentem Abandonadas E foi assim Que eu me senti Por mais que eu tinha Muita intimidade Com Deus Eu cheguei a ficar assim Eu me culpava Por isso Eu falava Meu Deus Eu não acredito Que meu pai não está aqui Eu não estou acreditando Nisso Né? Eu ficava falando com Deus Toda hora isso Eu fiquei uns três dias Sem conseguir conversar Com Deus E até que depois Eu Aos poucos Deus foi usando As pessoas que estavam Do meu lado E foram Né? Eu fui tentando Foi clareando As minhas ideias E tal Até que o meu cunhado Falou Que até Jesus Falou Deus Por que me abandonaste? E foi aí Que eu me senti assim Não tão culpada Eu falei Por que eu vou me cobrar tanto? São dores humanas Que nós passamos E meu pai Realmente partiu Mas foi assim Uma conversão muito bonita Ele foi salvo Né? E existe Coisa mais linda Que isso Uma questão importante Ao mesmo tempo dolorosa E o enterro Enterrar uma pessoa querida De uma hora pra outra Sem poder ter Muitas pessoas Como foi isso? O enterro do meu pai Por exemplo Foi no dia 20 de maio E eu e meu noivo Fizemos oito anos juntos E assim Meu casamento se viu E eu tava assim Anestesiada Além de tudo Não podia chamar muita gente Só as pessoas mais próximas E muita gente ficava com medo E teve a questão de não poder abrir o caixão A gente não podia vê-lo Então foi assim Foi algo muito marcante Marcante e triste 50 anos Ninguém Nós nem imaginávamos aquilo Sabe? O rapaz da funerária mesmo Ele parava o carro Porque era proibido E muita gente Ele abria a porta Olhava Enfim Mas nós fomos Os amigos ficaram Pular de fora Lá do cemitério Aguardando a saída da gente Cantaram uma música Muito bonita E rezavam A gente passando Rezando Então assim Até nisso Deus Acho que cuidou muito Da nossa família Assim também Sabe? E é triste Você realmente não ver Muito triste Muito doloroso Maria Clara O que você aprendeu com isso? Eu aprendi que E o que você deixa Para as pessoas? Eu aprendi que As pessoas Elas deixam Algo muito maior Do que só a presença Física delas Na nossa vida Meu pai Eu acho que ele Deixou um legado Para mim De amor De coragem De sabedoria De bom humor De luta mesmo Até com essa doença E eu acho que isso Fica E deixa esse gostinho De ele estar vivo Dentro de mim Então assim A gente tem que Prestar muita atenção Não às vezes Nos gestos Diários das pessoas Nas grandes coisas Que elas fazem Mas no ensinamento Que tem por trás Dessas coisas Porque é o que eu levo Do meu pai Para mim É o que minha mãe Sempre conversa comigo Também Que ela leva Do meu pai E eu acho Que o que fica De mensagem Para as pessoas É de que Esse vírus Ele é real Ele não é uma invenção Ele não é Arma política Ele não é Nada assim Mirabolante Ele é um vírus E é um vírus Que tem matado Muita gente Tem devastado Muitas famílias E a gente Tem que se cuidar Se cuidar E sempre Prestar atenção Para aquele Que está do nosso lado Para os nossos Porque a gente Nunca sabe O dia de amanhã Depois de 50 anos Convivendo com uma mesma pessoa Com seu esposo Se você estivesse na porta Do céu E pudesse ter a chave O poder de abrir E deixar entrar no céu Ou não Ele bateria na porta Você abriria a porta Para o seu esposo Ai padre O que estava falando Ai padre Não sei te responder Não Não Você não vai abrir o céu Para o seu marido Eu acho que eu abriria Mas Eu pediria a Deus Eu pediria Eu pediria a Deus Que deixasse ele Um pouquinho mais comigo Ah tá Eu pensei que fosse Eu pensei que fosse Mandar para o inferno Não Não De jeito nenhum Pelo amor de Deus Que susto você me deu agora Não Que ele ficasse um pouquinho Mais comigo Volta um pouquinho Só um pouquinho mais Mas é como ela falou Eu sei que tudo isso Que a gente está vivendo É real Eu não acredito Eu acredito Que Túlio foi Na hora que tinha que esquiar Tá padre Eu não acredito Que Tanto que a gente orou Para ele ficar E pedimos a Deus Fizemos novenas E tudo Mas chegou um momento Que eu falei assim Gente Será que eu estou pedindo certo? Será que eu estou falando certo com Deus? Estou conversando certo com Ele? Eu vou conversar melhor Vou conversar direito Aí eu comecei a falar Eu estou fazendo a minha parte Mas Quem sabe de tudo É o Senhor É Ele Então Se o Senhor acha Que Ele pode ficar mais com a gente Mas eu vou te ser sincera Deus É como o Senhor uma vez Falou aqui Conversa sério Né? Eu conversei Mas eu quero Ele bom Perto de mim Eu não quero Ele doente A gente fala Afaste de mim Este cálice De Jesus Mas depois Ele diz Não seja feita A minha vontade Isso Mas a vossa Entender a vontade de Deus Nesse momento Volto a dizer Não é que Deus queira Que passemos pelo sofrimento Mas às vezes Alguns sofrimentos Nos purificam Nos torna melhores Exatamente E o casamento? E o casamento Foi adiado Para o ano que vem Né? E eu fiquei Numa dúvida danada Né? Referente a A data Porque vai ser No dia 22 de maio Do ano que vem E eu fiquei assim Será que eu mudo a data? Porque é tão próximo Do dia que meu pai faleceu E aí eu parei Para pensar Eu falei Eu vou deixar essa data mesmo Porque eu sei Que Ele me quer feliz E Ele está muito feliz agora Ele está em paz E isso conforta O meu coração A certeza Da ressurreição A certeza da fé E de Deus no coração Faz disso Pessoas que há pouco tempo Perderam Pessoas importantes Formas rápidas Que machucou Mas estão aí Firmes Choram Muito Todos os dias Às vezes Chorar Sim Desespero Jamais Deus ouve as nossas orações Mesmo que às vezes Não venha como aquilo Que nós imaginamos Da forma que nós queremos Mas quando eu entrego Algo na mão de Deus Ele cuida Não tenha medo De entregar a sua vida Na mão de Deus Temos que ter esperança Ele nos levantará Hoje e sempre Amém Ó Deus bendito Eu vos peço Por aqueles que estão Inlutados Por aqueles que nos ouvem Que o Senhor possa tomar conta Do coração de cada um deles Não deixa perder a fé A esperança Sustenta essas pessoas E pelos que estão sofrendo Eu vos peço A força e as graças necessárias Para continuar Testemunhar o teu reino Muito obrigado pela presença de vocês todos E que Deus os abençoe Obrigada Pai, Filho e Espírito Santo Amém Eu te levantarei Amém 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 Amém